MPP Cucurubu Oh shit Bravo, bravo Oh shit Ganambai a bura Ele vai xa que se aia nisso MPP Hnw Hn d Ef Hnf Hn Hnf Amirão, Susana, Membrine Amirão, Susana, Membrine Man, vesônia ou ocupia Cando todo mundo disintegr... Apoim de soezas... Cando todo mundo might se dedicar Atúnas적인 corpusанию Seja namente há o터u Mas seus mesmos Minha um total, em bananes ASCOOS EXPLOS E bom, oito, ee, aumantire, a brinitire A doutor, anabegu embeyeye E ti becamiu, efa a boku mo tri bom muka se E a swapom, a mandale, bumsua de o Becamiu, efa a boku mo tri bom muka se E a zisek, ama endi E a swapom, a mandale, bumsua de o E a zisek, ama endi Azequem de HIEREM, TUMAMA doo nem who aun A milha que é a Cisem, a maha é a Kipi Pô, 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 pô Naná, não é muito bom Cana, não é muito bom A mãe se lembra É mesmo no beijado, mãe Quê te go, caniê Naná, não é muito bom A cê não mão do som Naná, não é muito bom Fia, não é muito bom E é a Cisem, a maha é a Kipi Inamerica, não é muito bom Naná, não é muito bom Belo知 Segânico, gente Tudo pale Siga, não é muito bom Naná, não é muito bom Nem mais bom Você não fica bem E é que a Cisem, a maHA é a Kipi Pô, pô, pô E é que é o Mãe, não é muito bom Marinho, pô, pô Pô, pô Tem eram mais bons Se não fica bem E é que a Cisem, a maha é E é isso, a maha é O que é isso? Amém. Amém.